No ar, Debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Estou eu aqui, muito ao posto, está comemorando aí o pessoal. Estamos chegando, muito bem acompanhado, como sempre. Quando ele está aqui, a audiência explode. Aloysio Guigino, seja muito bem-vindo. Tudo bem, explode o quê? Mata a gente? Não, não mata ninguém. Aumenta, fica muito boa. Tá bom, tá bom. Tá bom, não tá bom? Tá bom, tá bom. A minha esquerda, ele que também... O âncora aqui é Nelson Tavares. Esse é o cara, ontem na apresentação da palestra do Givaldo Franco, no aniversário do Seja Barra, ele deu um show. Palmas pra ele, Nelson Tavares. Seja bem-vindo. Muito obrigado, abraço a vocês. E parabéns ao Seja Barra. Quantos anos do Seja Barra? Onze anos. Parabéns a todos do Seja Barra, a sua presidente Tiracy Campos, a minha da ponta esquerda, lá, Humberto Azarit Júnior, seja bem-vindo, ô matemático. Obrigado, é um prazer, um abraço. É isso aí. Prezado ouvinte, o nosso programa é interativo, então você deve ligar e participar. É uma imposição, tem que ligar, hein? Então a Cheilinha tá lá ansiosa, pronta pra atender vocês. O pessoal fala assim, eu amo a Cheilinha, ela é maravilhosa. É, Cheilinha. É isso mesmo. Então o telefone que ela vai atender é o 3386-1400. 3386-1400 é o telefone. Moleza de decorar, né? Por quê? 1400 KHz AM é a Rádio Rio de Janeiro. Telefone 3386-1400. Também pode mandar sua mensagem de texto pelo WhatsApp. Telefone 98486-7633. Mais uma vez, mandando um grande abraço a vocês que nos escutam pelas ondas do ZYJ462-1400 KHz AM. Você no seu radinho de pilha, tem a grande audiência aí no radinho de pilha, famoso. Você que está nos ouvindo no carro, né? Teve um ouvinte que falou que, ah, mas eu não tenho como ouvir no carro porque o meu carro não tem AM. Não tem problema. Você bota no seu smartphone, acessa o site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioreadejaneiro.am.br Aí você vai lá no site e você vai tocar no menu, lá no canto superior esquerdo. Tem lá menu. Tocando lá, você vai escolher ouça ao vivo. Então, você vai poder escutar diretamente do seu carro sem nenhum problema. Então, você que está no site também pode acompanhar ao vivo os estúdios. Rádio Rio de Janeiro.am.br Você que está nos acompanhando também pelo Facebook. Nossa audiência também sempre muito grande, o pessoal do Facebook. Nós agradecemos porque, graças a essa ferramenta, que é uma ferramenta gratuita, a rádio está sendo divulgada. Tivemos ontem no evento com o Divaldo Franco, não é, Nelson? Uma explosão de ouvintes lá pelo Facebook, do Seja. Foi maravilhoso. Pessoas do mundo todo acompanhando. E hoje a Rádio Rio de Janeiro também está com essa possibilidade de, através do Facebook, nós termos ouvintes em todos os cantos do mundo. Podendo levar não só a mensagem da doutrina espírita, que consola, que conforta e que esclarece. Então, nos ajudem curtindo, comentando e, sobretudo, eu sempre peço, vamos compartilhar. O tema de hoje eu divulguei com antecedência. Tem gente que não dorme desde que o tema foi divulgado. As pessoas estão apavoradas com essa questão de lugares assombrados. Mas fiquem tranquilos, que a Luísa Guigino, Nelson Tavares e Humberto Azarit irão tranquilizar todos vocês. São os caça-fantasmas. Vamos ler aqui a matéria que a gente trouxe. A gente tem trazido muita matéria do pessoal do Momento Espírita, da redação do Momento Espírita, que sempre fazem textos muito legais. O título é Casas Mal-Assombradas. Mas, quem nunca ouviu uma história de lugares assombrados, de casas mal-assombradas? Será que isso é fantasia? Será que isso é mito? É realidade? Como explicar? Vamos ler aqui a página e depois passar a palavra para os nossos debatedores. O título é Casas Mal-Assombradas. Haverá quem acredite em Casas Mal-Assombradas. De um modo geral, se pensa que são contos das vovós para assustar as crianças. Contos para espíritos fracos e crédulos, pensam muitos. Mas a história de Casas Mal-Assombradas é tão velha quanto o mundo. Já se soube de casos em que se descobriu que os fatores que provocavam ruídos não passavam de artifícios usados para amedrontar os moradores, vingar uma injustiça, desacreditar uma casa para comprá-la barato ou simplesmente para rir às custas dos ingênuos. Em outros casos, os ruídos estranhos aumentados pelo silêncio das noites e a imaginação excitada demonstraram ser apenas animais domésticos em movimento. Cães, gatos, ratos, morcegos ou o vento a estalar velhas traves batendo portas e derrubando objetos. Mas nem todos os casos de assombração se podem enquadrar nestas explicações. É uma realidade a existência dos fantasmas que assombram algumas casas. Na Inglaterra, os fantasmas, os espíritos, são uma atração turística, o que significa boa fonte de divisas. A Associação Britânica de Viagens divulga o Guia dos Fantasmas Britânicos. Os jornais anunciam casas para alugar com fantasmas ou sem fantasmas. Eu é que não ia alugar uma casa dessa, hein, Aloysio? Consta existirem na Grã-Bretanha 10 mil fantasmas, mais ou menos catalogados, 3 mil dos quais podem ser visitados nos locais que frequentam. A Torre de Londres é um viveiro superlotado desses espíritos, desses esquisitos e transparentes seres, todos irmãos nossos em tarefa regenerativa. Conta-se que até hoje o fantasma de Ana Bolena, a infeliz rainha e esposa de Henrique VIII, reside no palácio, perto de Londres. Por que, é de nos perguntarmos, os espíritos permanecem em certos lugares, onde viveram, trabalharam, quando possuíam um corpo de carne? Alguns são somente espíritos que se desejam divertir. Isso mesmo, se divertir às custas dos sustos alheios. Outros têm por objetivo uma vingança. Sabe-se do caso de um espírito que atormentava a casa de duas irmãs. Em certo momento, disse aquilo que aquilo fazia para as castigar. Elas falavam muito mal do próximo, e ele mesmo, quando encarnado, foram uma de suas vítimas, das suas calúnias. De outras vezes, são espíritos necessitados que desejam chamar a atenção para a sua existência. Finalmente, existem os que permanecem fixados a certos lugares pelos dramas que ali viveram ou tarefas que desempenharam. É comum, ainda hoje, em castelos europeus, serem identificados espíritos de soldados e oficiais nazistas a montarem guarda, a executarem ordens como se não tivessem perdido o corpo físico. Que desespero o de verem pessoas adrentarem salas e escritórios para bisbilhotar como acreditam eles. O que, portanto, as pessoas chamam de fantasmas são espíritos, as almas dos homens que morreram e não se deram conta ou permanecem vinculados às coisas da terra. O remédio para eles é a prece. Orar, assim, em benefício daqueles que libertos da carne ainda se conservam ligados ao ambiente terreno em que viveram e cometeram crimes desatinos é um ato de caridade. Pensemos nisso e exercitemos esta prática. Está aí a página da redação do Momento Espírita, baseada aí na obra de Kardec, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita. Eles formularam esse texto muito legal nos falando das casas mal-assombradas. Agora nós vamos ouvir os nossos debatedores. Agora todo mundo está ansioso, o pessoal aí no final de semana se preparando, curtindo, comentando. Aloysio Guigino, haverá lugares assombrados? E como explicar estes fenômenos? Boa tarde, nossos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, nosso abraço fraterno, sem assombração. Então, nós quando tratamos desse assunto e nós quando lemos ou ouvimos aqui a leitura dessa página que serve aqui de referência, de base para a nossa conversa, nós vemos aqui, nos reportamos inicialmente a Paulo de Tarso, quando ele nos afirma que nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhos. Isto é, em outras palavras, os espíritos que já viveram entre nós e que já estão no plano espiritual, eles na realidade nos cercam, eles na realidade convivem conosco e nós temos ao nosso redor todos os tipos possíveis de espíritos como nós encontramos aqui no nosso planeta encarnados. Nós temos aqui boas pessoas, nós temos malfeitores, nós temos brincalhões, nós temos todos os tipos de pessoas, espíritos encarnados que com os quais nós convivemos. E no plano espiritual eles continuam com essas mesmas características. Então, dentro desse apego que muitas vezes eles têm a determinados lugares ou determinadas pessoas ou até mágoas ou ressentimentos ou desejos de promoverem alguma coisa que vá assustar ou até prejudicar alguém que está encarnado aqui, nós vemos essas questões que nós chamamos de assombrações. Essas assombrações elas podem ocorrer com pessoas e podem ocorrer em determinados locais, independente das pessoas que ali venham a estar. Então, nós temos essas características de locais em que nós temos a manifestação de espíritos que ali estão, ali convivem, ali estão apegados. São fenômenos de efeitos físicos e para tal eles se aproveitam ou usam médiums de efeitos físicos muitas vezes até sem saber que são médiums de efeitos físicos. Nós temos narrativas no livro dos médiums que nos conta casos em que ocorreram esses fenômenos e que o médium de efeitos físicos era a pessoa que mais medo tinha de espíritos, mas eram médiums de efeitos físicos. Então, essas assombrações ou casas mal assombradas ou locais ou circunstâncias onde aparecem ou ocorrem fatos inexplicáveis dentro da nossa condição sem nos utilizarmos do conhecimento espírita, ocorrem e continuarão ocorrendo enquanto nós estivermos aqui e enquanto ao nosso redor tivermos espíritos que ainda se comprazem ou necessitam de promover esses efeitos físicos que são percebidos pelos nossos sentidos. Vocês estão aí nos ouvindo, vocês podem continuar participando, vocês acabaram de ouvir a Aloysio Guigino e aproveitem para nos contar as suas histórias, né? Você já presenciou algum fenômeno dito assombrado, um lugar que seja assombrado, a sua casa, a casa de alguém, um local de trabalho, compartilhe a sua história conosco e aproveite aqui o Aloysio Guigino, Nelson Tavares, Humberto Azarich e Júnior que eles vão explicar para vocês como entender e lidar com esse fenômeno. Nelson Tavares, haverá lugares assombrados e como explicar esses fenômenos? Um abraço a todos os amigos que nos ouvem pelo rádio, pela internet, um abraço aos amigos também de bancada que dividem esse espaço prazeroso de convivência que a gente tanto valoriza. Bom, os lugares assombrados e isso o nosso amigo Aloysio Guigino já bem sinalizou, são na verdade absolutamente explicados pela doutrina espírita. Não existe fenômeno que não tenha explicação pela doutrina por meio de postulados, de embasamento, cientificamente comprovado que a doutrina não tenha até hoje de alguma forma explicado e venha gradativamente também se aprofundando a título de exposição pelos livros que os médiums de confiança vêm trazendo. O livro dos médiums, um dos livros que compõem a codificação kardeciana, já traz no capítulo 5 explicações bastante claras sobre todos esses fenômenos que a gente convencionou chamar de casa mal-assombrada. O que é importante que a gente identifique é uma das coisas que me perguntam muito é se existem esses fenômenos físicos significa que a casa não tem assistência espiritual. quer dizer há espíritos malfeitores espíritos inferiores na casa como é que isso funciona? Eu estou aqui agora com uma um texto da revista espírita bom eu estou 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 aqui não houve nenhuma assombração aqui que sumiu com o seu texto não então olha só Kardec muito curioso isso menciona o seguinte ultimamente perguntamos se todos os espíritos indistintamente fazem mover as mesas produzir ruídos enfim toda essa questão aí da assombração e aí vem uma resposta muito engraçada por meio da médium isso é da revista espírita de 1858 em janeiro ela diz assim por meio da médium o espírito se manifesta assim quem faz dançarem os macacos pelas ruas serão os homens superiores então onde há essas manifestações mediúnicas fenômenos físicos a gente tem ali sim a presença de espíritos inferiores que se comprasem com esse tipo de de fenômeno mas a gente também não pode esquecer a presença dos espíritos superiores que se servem desses espíritos para inclusive comprovar a existência do plano espiritual é verdade então há muita questão a complexidade disso é muito maior do que a gente possa imaginar e a gente vai ao longo do programa de hoje tratando disso com certeza vamos ouvir agora o Humberto Azarit Júnior também respondendo a pergunta da produção do programa Humberto haverá lugares assombrados e como explicar estes fenômenos é o que os companheiros aqui já colocaram acrescentar é que o que existe é a manifestação dos espíritos os espíritos estão aí se manifestam e isso existe e é incorreto dizer que são fenômenos sobrenaturais na realidade são fenômenos dentro das leis da natureza o que acontece é que no decorrer dos séculos isso foi tomando o corpo foram insertando situações circunstâncias que na realidade são superstições crenças e contos como por exemplo a questão da meia-noite sexta-feira treze a mulher de branco quem não se lembra da época da mulher de branco tinha medo de ir no banheiro pode falar você se lembra a loura do banheiro a loura do banheiro não queria ir no banheiro eu que era um menino pouco assustado as vezes eu ficava sem ir no banheiro por causa dessas histórias na escola com certeza vão lembrar agora é importante também frisar que Kardec nos deixa muito claro no livro dos médiuns para antes de considerarmos a possibilidade de ter ali uma manifestação de um espírito de algum fenômeno mediúnico descartar todas as outras possibilidades de ordem material as vezes é um copo um vento que bate no copo ele anda as vezes é um barulho de uma árvore as vezes também Kardec fala que é brincadeira de alguém muitas vezes faz brincadeira com outro para dar o susto quantas vezes muitos já tenham feito isso com algum coleguinha bota o lençol branco quando está dormindo acordado daquele susto então Kardec nos chama a atenção isso primeiramente descartar todas as possibilidades de ser um fenômeno material os materiais também eles tem aí é um aspecto mais da física coeficiente de dilatação diferente então as vezes eles estalam e aí sim descartada todas essas possibilidades aí sim considerar a existência a possibilidade de ali estar acontecendo um fenômeno mediúnico é o Fantástico da Rede Globo já tem alguns anos passou uma matéria impressionante de uma casa não lembro o local exato aqui no Brasil em que estavam acontecendo fenômenos de combustão espontânea e eu me recordo da entrevista dos bombeiros aquilo foi muito significativo que os bombeiros chegaram na casa e um dos bombeiros falou o seguinte é uma coisa impressionante eu nunca vi isso a roupa que estava no varal não sei se era um lençol que estava no varal o bombeiro falou que o lençol começou a pegar fogo do nada na frente dele então o que nós estamos falando aqui não são novidades a gente escuta essas histórias e foi feita entrevista com a menina na época e foi filmado e mostrando a cama em que ela estava o colchão se movia e o fogo aparecia do nada e como foi bem dito aqui pelos nossos debatedores Kardec explica isso de forma muito consistente mostrando o que são os médiums de efeitos físicos aquela menina era uma médium de efeito físico o que é isto? ela tinha a condição pelo seu corpo físico pela sua mediunidade de doar o fluido o ectoplasma e que os espíritos utilizavam para produzir os fenômenos inclusive da combustão espontânea o que espantou o próprio bombeiro que acompanhou aquele fato nós já temos aqui algumas participações e aí a gente pede para vocês irem nos colaborando com a gente o Luiz da Ilha do Governador ele fala uma coisa que é interessante ele fala assim eu morei muitos anos numa casa no Engenho de Dentro e esta casa que foi minha hoje é a casa de Deus traz no topo uma cruz ali nasceram meus filhos às vezes vou vê-la em meio aos altos muros e sinto de lá uma prece elevando-se aos céus não são assombrações legal a colocação do Luiz porque nem sempre a presença de espíritos no local quer dizer que o lugar é assombrado tem espíritos bons que também vão àquele local ele cita aqui por exemplo uma igreja uma casa espírita ali estão presentes vários espíritos promovendo o bem promovendo o trabalho da caridade então a presença de espíritos em torno de nós ela é constante o que às vezes causa espanto perplexidade é quando essa atuação ocorre de uma forma mais ostensiva e através normalmente de efeitos físicos movimentos de objetos o Gerson Monteiro estava ouvindo a palestra do nosso querido Gerson numa entrevista que ele deu a Yasmin Madeira e ele relatando um caso de uma pessoa que viu a geladeira abriu um ovo saiu da geladeira flutuando passou na frente de todos para espanto porque os espíritos podem produzir esses fenômenos podem não é sobrenatural como muito bem disse o Humberto agora evidentemente que eles não produzem esses fenômenos sem autorização de espíritos mais nobres você está me remetendo aqui ao início certo dos fenômenos espíritas quando Kardec presenciou certas mesas girantes as batidas aqueles fenômenos todos tão conhecidos de nós e na realidade enquanto isso ocorria apenas o fenômeno físico em si para ele era tudo normal porque ele era um magnetizador e ele atribuía isso ao magnetismo mas quando começaram a responder as perguntas ele falou ah aí tem certo todo efeito tem uma causa todo efeito inteligente tem uma causa inteligente e ele mergulhou na busca de quem produzia ou qual era a causa e ele se deparou com isso com os espíritos e daí nasceu a doutrina dos espíritos que nada mais é ou nada mais foi do que a ocorrência desses fenômenos que nós estamos aqui nos referindo e que são atribuídos ou tendo como causa a manifestação de espíritos que provocam esses fenômenos que hoje em dia nós já conhecemos Jorge Luiz da Pavuna está aqui está mandando sempre coisas engraçadas para a gente um abraço Jorge Luiz o Antônio de Cordovil ele diz espíritos estão em toda parte o problema começa quando os encarnados começaram a fazer comércio dessas manifestações muitas vezes auxiliados por desencarnados é até uma página que a gente leu aqui do momento espírita que em determinados países como na Inglaterra se aproveita desses fenômenos para fazer o turismo então o que não quer dizer que o fenômeno seja fantasioso seja irreal é como a Luiz falou na época de Kardec com as mesas girantes as pessoas tinham aquilo a conta de divertimento e Kardec viu que ali tinha alguma história tinha alguma razão de ser por trás daquele fenômeno então depende do olhar da pessoa que está acompanhando o fenômeno mas na volta do intervalo a gente vai trazer as participações de vocês as histórias e vamos também dizer o que fazer você que já passou por isso que conhece alguém que está passando por isso como fazer para ajudar essa pessoa a se libertar desses fenômenos e conseguir lidar com isso de uma maneira adequada então na volta do intervalo vamos falar até lá debate da Rio graças a você como membro do clube da fraternidade sendo este elo forte este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro estamos nas redes sociais diariamente do meio dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook você pode acompanhar curtindo comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br aviso importante constatamos que desde novembro o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do clube da fraternidade que não cadastraram o seu CPF em nosso sistema a direção da rádio Rio de Janeiro buscou facilitar esta atualização enviando carta com selo para resposta mas mil e duzentos mantenedores ainda não realizaram o cadastramento agora dependemos que você ligue o mais rápido possível para 21 3386 1422 ou envie e-mail para clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e cadastre o seu CPF em caráter de urgência você também poderá fazer o seu depósito em uma de nossas contas veja no site os números das contas bancárias Banco do Brasil Bradesco Itaú e Caixa Econômica Federal a rádio precisa de você para manter a programação no ar o não recebimento do seu boleto bancário afetará duramente as finanças da rádio impactando na operacionalização de sua programação contamos com a sua participação Divaldo Franco no Rio não percam o tradicional seminário de Divaldo Franco com o MAP movimento de amor ao próximo que será realizado no mês de abril no Metropolitano na Barra da Tijuca tema depressão e suicídio como o espiritismo pode ajudar a combater adquira agora a sua credencial que dá direito a um livro de Divaldo Franco pelo site map.org.br facebook mapa oficial nos polos do MAP ou nas instituições espíritas credenciadas e informações facebook mapa oficial e-mail contato arroba map.org.br telefones 3392-5600 ou 3392-5700 3392-5600 ou 3392-5700 Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor para você que gosta de estar atualizado vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro você não pode perder vagas limitadas dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018 no Centro de Convenções Sul-América venha participar deste momento único com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade 150 anos de agênese iluminando novos tempos pagamento da inscrição facilitado pelo site www.ceerge.org.br realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro Já está nas bancas o jornal Correio Espírita leia na edição de janeiro um novo homem para um ano novo Disney lança filme com temática espírita nas férias escolares O Espírito esse viajante entenda sobre a jornada dos espíritos ligados à terra e saiba mais sobre os três crivos de Sócrates esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita assine já pelo telefone dois sete dois um dois cinco zero cinco de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro mil e quatrocentos AM a emissora da fraternidade 13 horas e 30 minutos Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresado ouvintes com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar estou aqui muito bem acompanhado de Aloysio Guigino à minha direita à minha esquerda Nelson Tavares e na ponta esquerda Humberto Azariti Júnior as palminhas aí são a caridade do nosso Claudinho que ele bota para nos animar para nos fazer ficar para cima o nosso Caio que está ali operando as câmeras deixando a gente bem bonito e a Sheilinha que está lá no telefone para atender você 3386-1400 3386-1400 pode ligar deixar sua pergunta se você já viu algum fenômeno conhece alguém que está passando por isso compartilhe a história conosco você também pode mandar mensagem para o WhatsApp o telefone é 98486-7633 98486-7633 você também que está pelo Facebook continue nos auxiliando curtindo comentando compartilhando quantas e quantas pessoas gostariam de ver essa história esse tema que tem medo e a gente está aqui tentando mostrar com a racionalidade da doutrina espírita desmistificar essa questão dos lugares assombrados tem aqui muitas e muitas participações agradecer ao Marcelo Inácio Alexandra Lima Neide Lucena Rosi Dantas Denise Santos Wagner Lúcio Tânia Steadville Meditação Zen até a meditação está aqui Indira Paiva Fátima Silva Alessandra Botelho Lu Netinha Junior Gueto Mas quem? Cíntia Carucci Juliana Carpes Imperial Tatiana Guedes Luciano Pinho um grande abraço Luciano Erika Cruz Sandra Cabral sempre com a gente ela está botando aqui um KKKK não é história não eu via toda noite uma mulher loira com roupa vestida de branco tu está querendo botar em medo dos nossos ouvintes não Sandra fala a verdade é agora que eu já superei o medo da mulher loira você traz essa tona a gente tinha medo disso agora ela quer botar de novo André Rocha o Rui Gomes Pinheiro Neide Lucena Rosa Gonçalves mais quem aqui Sara Pacheco Marisa Teixeira Sanderiara Lucas acho que eu conheço esse moço ele é aqui da Rádio Rio de Janeiro Eloísa Helena Isabel Mirandela Moisés Santos ao nosso querido Moisés Santos debatedor da quinta-feira do debate na Rio junto com André Afonso Monteiro essa equipe é forte Carlos Alberto Moreira Ângela Madeira sem acento nunca mais esqueci viu Ângela Rita de Cássia e o Cláudio Fernando José Santiago minha mãe e por aí vai é muita muita participação vamos trazer agora aqui algumas perguntas ó a Denise Santos a Luiz ela pergunta alguns objetos somem daqui de casa desaparecem é possível que seja obra dos espíritos? sim ou então seu esquecimento não sabe onde é que botou certo mas é possível sim que seja obra dos espíritos porque nós temos e conhecemos dentro da doutrina dentro do livro dos médiuns os fenômenos de transporte certo e nesse fenômeno de transporte os espíritos eles podem fazer com que determinados objetos mudem a sua posição inclusive mudando de compartimentos de salas de casas até de bairros que sejam certo então é possível sim que haja essa mudança certo de posição ou esconder algum objeto agora também pode ser o seu esquecimento então vamos ter atenção nas coisas porque com isso nós poderemos configurar se é um fenômeno ou se é apenas um esquecimento Humberto Azariz traz aí alguma participação para o Nelson responder olha tem aqui o Júnior Gueto ele pergunta em que consiste a aparição de espíritos com o pé espírito deformado será sempre na intenção de assustar? é isso acontece certa vez uma frequentadora da casa espírita que onde eu comecei trabalho mediúnico tinha um pavor terrível ela tinha clara evidência e se apresentava sempre um espírito para ela com a forma de diabo e tal e ela morria de medo disso foram meses de trabalho para ela entender o que é perispírito como é que funciona a plasticidade do perispírito e tal certo dia ela voltou dizendo ah vocês não sabem agora que eu perdi o medo de diabo ele se apresenta para mim como caveira e agora começa tudo de novo então assim era um desespero porque ela não entendia na essência a ideia do perispírito mas sim alguns espíritos e para isso é necessário treino é necessário determinadas características eles podem mudar a forma perispiritual e a maneira como o médium percebe outros sofredores aparecem sim com a forma também modificada a gente tem relatos em Miranda de transformações de perispírito a ponto de de se manifestarem com formas animais isso na verdade são operações magnéticas que alguns bons magnetizadores conseguem fazer e levam esses espíritos a mudarem essa forma e muitas das vezes a reconstrução do perispírito só se faz possível pelo fenômeno da reencarnação são reencarnações também muito dolorosas por conta da forma física que vai vir prejudicada mas é possível seja transitoriamente seja de forma definitiva essa transformação do perispírito para como a pessoa se manifesta é possível agora Humberto lê mais alguma pergunta aí você mesmo responde tem a participação da Tani Stidvil que ela me lembrei do filme os outros porque sempre que a gente toca nesse assunto a gente se lembra desse filme que foi emblemático resumidamente o esposo foi para a guerra morreu na guerra aí a esposa enlouqueceu matou os filhos e continuaram convivendo na casa e aí os moradores foram para lá os novos moradores e escutavam vários fenômenos o piano que começava a tocar e outras coisas e esse filme apesar de não ser um filme espírita é um filme espiritualista mas tem essa parte do fenômeno que tem que a doutrina espírita aborda que muitas vezes também aqueles espíritos que estão naquele lugar eles não se dão conta de que desencarnaram então há relatos de pessoas que tem a possibilidade de ver os espíritos espíritos no caixa de banco indo no supermercado em casa andando espíritos que foram militares ou chefes alguma coisa dando ordem ou seja muitas vezes espíritos estão ali porque ainda não se deram conta de que já desencarnaram é verdade Alexandra Lima também aqui com a participação ela diz na casa onde eu morei na casa onde morei em minha adolescência eu sentia várias presenças espirituais além de odores diversos cigarro perfumes mau cheiro portas e janelas batiam as portas dos armários abriam na época para mim era uma perturbação eu vivia passando mal fui parar diversas vezes no hospital graças a Deus tudo isso passou um abraço fraterno a todos tu gostaria de passar um final de semana na companhia da Alexandra Luiz é meio complicado onde ela estava a porta batia abria a porta Alexandra é é Alexandre ainda bem que acabou você já procurou ver se você é uma médium de efeitos físicos é provável de repente certo a causa está em você mesmo ou melhor a origem não a causa a origem está em você mesmo porque todo efeito todo fenômeno de efeitos físicos exige um médium de efeitos físicos se você está sozinho a isso tudo está acontecendo pode ser até que você seja a médium de efeitos físicos o que não tem nada de mais certo apenas é nós sabermos certo para que nós possamos não nos assustarmos com as coisas que acontecem ao nosso redor agora quanto a passar o fim de semana certo não tem problema certo tem lugares muito legais para a gente aprender certo a respeito desses fenômenos com certeza eu me recordo também já contei isso anteriormente uma colega de faculdade muito católica ela me procurou na época na faculdade falou assim Eduardo você é espírita eu falei sou é que eu estou com um problema e eu não estou com coragem de conversar com um padre eu falei o que está acontecendo ela dizia exatamente isso que na casa dela a televisão ligava sozinha o ventilador sentar na tomada rodava ficava a hélice girando portas se abriam portas da gaveta do armário e aí eu me coloquei à disposição para ir na casa dela para verificar o que estava acontecendo cheguei lá e pelo que eu conversando com eles descobri é que o filho dela de 10 anos era o agente aquele que era o médium que doava o fluido e aí eu conversei com ela e falei o seguinte você vai fazer da seguinte maneira você vai pegar o evangelho de Jesus pega o novo testamento todos os dias você abra ao acaso leia um versículo e vocês conversem em família sobre esse estudo eu estava ali na realidade falando para ela para fazer o evangelho no lar e ela falou ah tá bom vamos fazer isso passado uma semana ela me procurou na faculdade e falou o seguinte Eduardo eu não acredito depois que nós começamos a fazer o evangelho no lar tudo se modificou nenhum fenômeno mais aconteceu o que eu entendi daquilo ali a espiritualidade permitiu o fenômeno para que a família buscasse uma modificação porque pelo medo a gente acaba buscando então eles se uniram começaram a fazer o evangelho todos os dias o menino de 10 anos se desenvolveu muito bem começou a fazer palestras na igreja todos impressionados ele era realmente bastante inteligente e acabou funcionando né Nelson às vezes a espiritualidade permite que o fenômeno ocorra para que dali venha uma mudança foi o que eu disse a gente indispensávelmente precisa de um médium de efeito físico a gente indispensávelmente precisa de um espírito desencarnado que promova o evento né o fenômeno e a gente precisa em geral de ambiência adequada para que isso aconteça não é incomum que esses fatos aconteçam no interior em fatos próximos da natureza porque o fluido de que se necessita para realizar também parte desses eventos são muitas das vezes alcançados pela natureza então há muitas narrativas no interior sobre isso e por que muitos relatos à noite porque grande parte desses fenômenos precisam de fluidos muito suscetíveis à luz do sol então é mais comum também que eles aconteçam à noite por conta dessa característica física eu vou pegar essa pergunta aqui vou jogar para a Luísa enquanto o Humberto vai pesquisando no livro dos médios para a gente trazer aí a contribuição de Kardec é o Marcelo Inácio ele pergunta assim minha esposa ontem passou por um episódio foi ontem ó foi coisa esse aqui está fresquinho hein Luísa Marcelo Inácio no Facebook minha esposa ontem passou por um episódio no qual a porta do nosso quarto que estava fechada foi forçada e aberta sem a ação do vento ou outra pessoa pois ela chamou pela nossa filha e não obteve resposta e quando foi até o quarto dela ela estava dormindo aproveito e pergunto se os espíritos tem o dom de se materializar em qualquer lugar ou de transpor qualquer coisa porque forçar a porta e abri-la e aí é essa questão de o dom de se materializar assim como qualquer outra manifestação espírita de um fenômeno espírita todas têm uma razão de ser e são permitidas ou não que ocorram então não existe nenhuma manifestação nenhum fenômeno que venha a ocorrer sem que haja uma aquiescência uma permissão do plano espiritual agora materialização pode haver uma materialização desde que haja um médium de efeitos físicos desde que haja uma autorização então pode haver uma materialização agora com relação a abrir a porta do quarto não é propriamente um fenômeno de materialização sim é um fenômeno que a espiritualidade usando certo da mediunidade de efeitos físicos de um médium de efeitos físicos ele pode promover algo semelhante a isso vamos lembrar que hoje em dia nós todos sabemos e cada vez com mais certeza Einstein já dizia isso nós ouvimos isso de Divaldo ontem no evento lá do do Seja Barra na realidade tudo na criação é energia tudo certo então essas coisas elas podem se transformar podem sofrer a influência e a ação dos espíritos naquilo que nós chamamos de efeitos físicos então batidas transportes até mesmo certo tratamento físico e espiritual que eu não chamo de cura porque a cura é interior de cada um é de dentro para fora mas essa interferência vamos dizer da espiritualidade também é um fenômeno de efeitos físicos que age no nosso organismo então tudo isso está dentro desse contexto de agir sobre a matéria certo então isso é que nós temos que entender e através desse entendimento nós vamos ver das possibilidades de ocorrência de todos e outros mais fenômenos é recomendamos também a leitura do livro dos médios no seu item 94 que está no capítulo 5 que trata das manifestações físicas e espontâneas Kardec dialogando com um espírito que tacava pedras numa localidade então você vê que o espírito não só pode abrir a porta mas como pode tacar pedras e o espírito fala que estava com vontade de tacar umas pedras em Allan Kardec ele fala assim não pode tacar aí o espírito fala não mas aqui eu não posso mostrando aquilo que a Luísa falou se tem a proteção espiritual com certeza isso será sanado como foi no caso da minha amiga lá na faculdade Humberto aí o pessoal quer saber como é que faz para se libertar disso só uma coisinha aqui para fechar na realidade os espíritos assim encarnados ou desencarnados não podem fazer tudo o que querem graças a Deus graças a Deus nem nós espíritos encarnados nem os desencarnados então tudo isso tem uma uma supervisão da espiritualidade que age no sentido de nos ajudar então Humberto valer aí de como a gente fazer para lidar com essas situações depois o Nelson comenta dá uma lida aí Humberto é Kardec pergunta haverá meios de expulsar está no livro dos médios capítulo 9 a décima terceira pergunta muitos ouvintes querem saber como é que eu resolvo essa situação como é que eu posso me libertar dessa influência e os espíritos respondem há porém há mais das vezes o que fazem para isso os atrai em vez de os afastar o melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons atrair pois os bons espíritos praticando todo o bem que puder disse e os maus desaparecerão visto que o bem e o mal são incompatíveis sede sempre bons e somente bons espíritos tereis juntos de vós a Carmen Lúcia está aqui falando que também sempre via espíritos e conta a história da tia que tinha desencarnado ela nem sabia e viu a presença da tia e contou para a mãe então a Carmen tem essa possibilidade através da evidência relatando isso no livro dos médios no seu item 252 que trata da obsessão é até interessante o Nelson depois comentar isso muitas vezes a causa dos fenômenos está na conduta moral também das pessoas Kardec conta a história de umas irmãs que eram um tanto fofoqueiras coisa que a gente não faz fofoca a gente não faz isso e na casa delas estavam acontecendo uns fenômenos estranhos as roupas amanheciam todas rasgadas tudo jogado uma bagunça danada elas tomavam cuidado passaram a fechar a gaveta a chave e mesmo assim mesmo com a gaveta fechada a chave porque elas tomaram precauções as roupas ficavam rasgadas a história chegou a Kardec e Kardec consultou os espíritos e os espíritos disseram o seguinte o que essas irmãs vou até ler aqui para vocês ele tem 252 olha o que os espíritos disseram o que essas senhoras tem de melhor a fazer é rogar aos seus espíritos protetores que não as abandonem nenhum conselho melhor lhes posso dar do que o de dizer-lhes que desçam ao fundo das suas consciências para se confessarem a si mesmas e verificarem se sempre praticaram o amor ao próximo e a caridade não falo da caridade que consiste em dar e distribuir mas da caridade da língua pois infelizmente elas não sabem conter as suas e não demonstram por atos de piedade o desejo que tem de se livrarem daquele que as atormenta gostam muito de mal dizer do próximo e o espírito que as obsidia toma sua desforra por conta em vida foi para elas um burro de carga pesquisem na memória e logo descobrirão quem ele é e aí Kardec ficou meio assim mas como é que eu vou dizer para elas que o problema delas é a língua o apóstolo Tiago tem até uma epístola que ele fala a língua também é um fogo que contamina o corpo e aí Nelson Tavares essa história que Kardec traz aqui é como o Aloysio falou se os espíritos fossem deixar a gente estava perdido nem fala por isso hoje os fenômenos físicos acontecem menos do que aconteciam antes assim como desde as mesas girantes eles são uma forma um mecanismo eu diria até uma estratégia para chamar atenção e Joana de Angelis vai falar que hoje a transformação moral deve acontecer pela consciência e pelo autodescobrimento o que significa dizer que hoje a gente não vai ter tanto fenômeno físico à disposição para nos transformar e nos sensibilizar para o que é de natureza espiritual antes essas estratégias eram muito mais recorrentes mas com o caminhar da humanidade a gente vai precisando de estratégias mais qualificadas hoje nós temos olhos de ver e ouvidos de ouviu pelo menos deveríamos ter e aí eles usam os espíritos usam menos esses fenômenos tem aqui a participação boa tarde me chamo Creuza por favor eu e meu namorado todos os domingos acontecem agressões físicas que isso já está me chamando a atenção ele não acredita que existem obsessores e a casa dele é um ambiente conturbado a mãe dele e a irmã já são falecidas e o pai dele chama as duas toda hora e quando ele também fala delas nos arrepiamos e sou eu que ajudo financeiramente mas não estou aguentando essa conturbação espiritual ele é uma boa pessoa mas eu tenho que me amar também me ajudem a casa que tem um ambiente conturbado né Luiz favorece ainda mais a essas perturbações e essas presenças espirituais vamos lembrar que todos os fenômenos de efeitos físicos é promovido por espíritos que ainda não estão num grau de evolução moral mais elevado tá são espíritos ainda considerados inferiores são os que promovem os fenômenos de efeitos físicos então se nós temos um ambiente conturbado um ambiente onde as nossas vibrações são vamos dizer compatíveis com esses espíritos esses fenômenos vão passar a ocorrer porque esses espíritos estarão mais presentes no ambiente e provocando esses fenômenos que lhe são afetos é vamos ver aqui tem outras participações se você me permite Eduardo fala Nelson é que a nossa amiga procure uma casa espírita e busque auxílio porque há trabalhos na casa espírita de orientação nesse sentido seja de mesa mediúnica de desobsessão e esses espíritos que lá pertencem a casa transitoramente eles vão ser auxiliados e o problema vai amenizar bastante então não deixa de procurar uma casa espírita e a primeira providência não é nem procurar a casa espírita é adotar o culto do evangelho no lar com certeza tem uma participação aqui André da Praça Seca eu gostaria de saber se é possível a foto de uma criança aparecer dentro do bolso do meu vestido sem eu nunca ter visto essa criança isso pode ser uma materialização a Luís está balançando a cabeça você tem 10 segundos para responder olha que maravilha pode em um segundo viu pode então fica tranquilo André mais de 20 segundos isso aí é o fenômeno de transporte certo ou de materialização conforme que se a foto já existia pode ser um fenômeno de transporte se a foto não existia pode ser uma materialização de alguma coisa então pode agora Vera de Ramos fez uma pergunta aqui que eu fiquei até assustado se fosse comigo hein Vera acho que eu saia correndo olha ela eu estava em uma casa na Ilha Grande na mesma rua do cemitério olha que maravilha também ô Vera pelo amor de Deus então eu estava em uma casa na Ilha Grande na mesma rua do cemitério acordei com um espírito abraçando as minhas pernas do joelho para baixo gostaria de saber se ele fez isto para me amedrontar por brincadeira ou estava querendo alguma ajuda já que sou espírita e aí Humberto Nelson é nem todos Humberto ficou até nervoso agora é já estou ele me lembrou da loira de branco agora já estou cuidado com o que tu vai falar que o espírito pode não ficar satisfeito muitas vezes esses espíritos se manifestam não necessariamente eles são maus muitas vezes são espíritos sofredores que estão apegados ao local aquele ou a determinada pessoa ou também é alguém querendo pedir ajuda lembremos das irmãs Fox o caso das irmãs Fox muitas vezes os espíritos se utilizam dessa forma para tentar entrar em comunicação conosco e aí Nelson um espírito meia noite abraçando tuas pernas qualquer hora eu disse aliás a minha mãe essa semana acordou dizendo assim filho alguém me acordou me cutucando eu falei é mãe fazer o que né que ela mora sozinha não tem ninguém com ela mas eu repito muitos desses fenômenos acontecem à noite porque é mais fácil dependendo da distância a gente sempre diz vamos ver quem da casa é o médium de efeito físico mas às vezes não é nem da casa é de um apartamento ao lado o que é menos comum mas é possível eu estou lembrando aqui do pessoal do grupo Espírito Esperança em Cristo lá em Irajá nos fundos do centro espírita é um cemitério então ali deve ser uma coisa deve ser animada então quem quiser passar a noite lá no Esperança em Cristo se bem que dentro do centro está protegido agora na rua do cemitério hein Aluísio aproveita para suas considerações finais em 5 segundos o cemitério lá não nos traz mais nenhuma preocupação o que nos traz a preocupação são aqueles que cujo corpo está no cemitério mas eles não tá certo então isso é que pode trazer todas essas coisas que nós estamos aqui tratando Nelson Tavaes esses 5 segundos valiosos olha sempre digo que aquele que tem algum tipo de medo de espírito precisa antes de tudo entender a doutrina espírita para pela compreensão perder o medo eu acho que esse é o caminho Humberto Azariti é importante também além de tudo que o que ele falou a importância do evangelho no lar preparar o seu ambiente de acordo você vai ter as companhias espirituais que você mais se afiniza então a importância do evangelho no lar pelo menos uma vez na semana e claro as suas condutas também vão dizer com que companhias vocês estão vamos estudar o livro dos médios o livro dos médios Kardec vai tratar dessa questão no capítulo 9 dedicado a isso que é o capítulo 9 dois lugares assombrados obrigado Aloysio Guiggino Nelson Tavares Humberto Azariti Claudinho Caio lá na operação das câmeras Cheilinha e Sanderiara Lucas que está ali só olhando para a gente e todos vocês prezados ouvintes muita paz até quinta-feira com o Debate na Rio com o André Afonso Monteiro e a sua grande equipe Debate na Rio este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte do Clube da Fraternidade Obrigado.